Olá pessoal do canal Pedro Florencio Seja bem vindo a mais um vídeo aqui na Feira do Gado aqui em Itabeira, Pernambuco Peraça que acontece aí todas as quarta-feira Inscreve no canal, curta e compartilhe e ativa o sininho aí pra ficar por dentro aí do preço aí do gado, beleza? Você vai receber aí todos os vídeos que a gente tá postando aí das feiras aí de Itabeira e região A gente vai registrar aqui pra vocês aí pesquisas de preço só do gado nelório, beleza? Vocês podem ver a gente tá aqui na área aqui onde tem mais gado nelório Olha aí os corral aí que a gente vai passar E extraar o preço pra você aí, você ficar por dentro do preço, beleza? Lembrando a vocês que a gente tá com o apoio aí da Tônica Auto Peça Trabalha com peças nacionais importadas, lataria, acessórios, faroas, lanterna Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade A Tônica fica localizada na Avenida Monal Borba, número 261, no centro de Afogado da Engazeira, Pernambuco Faça uma visita ou então ligue pra fazer seu orçamento sem compromisso Tônica Auto Peça, melhor preço da região, passa lá e confere A gente também tá com o apoio aí pessoal da Ina Rações A Ina que é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal Você prestando de ração com alto preço e qualidade Você vai encontrar na Ina com o nosso amigo Jairto Lá você encontra aí todo tipo de ração para seu animal Inclusive aí ração para boi em confinamento que não precisa e volumoso Prestando de ração com alto preço e qualidade você vai encontrar na Ina Nosso amigo Jairto, beleza? É só entrar em contato pelo nome que tá na sua tela Ina e Tapetim Nutrição Animal E o canal Pedro Florença em parceria com a Prisma Poços Traz uma super novidade Que é o serviço de marcação de poços artesiano com aparelho geofísica pessoal Com esse aparelho os técnicos da Prisma Fazem uma espécie de raio-x de subsolo Da sua propriedade E vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água E também a profundidade que a perfuração deve atingir Para de dar tira aí no escuro aí pessoal Escolha um serviço especializado que vai aumentar a chance do sucesso Na perfuração do seu poço aí E lembrando aí que quem for inscrito no canal Pedro Florença Vai garantir um desconto especial no serviço aí, beleza? É só entrar aí em contato pelo número aí 839-9866-1313 Prisma Poços Beleza? Vamos seguir aqui a pesquisa aí Posso te abraçar a todos aí que nos acompanham aí Olha aí pessoal A dois mil e trezentos e cinquenta aqui Dois mil e trezentos e cinquenta aqui A dois mil e trezentos e cinquenta aqui A dois mil e trezentos e cinquenta aí Ois seis Does errada aí do nosso amigo pincel Um tag pra passar os preços aí a gente só restrena aí Olha aí pessoal aqui no porrado do nosso amigo Neto Olha aí a viz errada dele Bezerrada boa Bom dia Neto, tudo bom? Bom dia, Pilar E os preços hoje aqui, Neto? R$2.100, Pilar R$2.100 hoje R$2.100 eu peço R$2.100 a R$2.100 A R$2.100 ainda tem um preço pra negociar ainda, viu? A R$2.100 E essa parede ali é tudo também? É, R$9.500 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 aí, pessoal R$9.500 Masta de casa? R$9.500 R$9.500 aí, mansa pronta R$9.500 aí, mansa pronta E a R$2.100 avisar errado, aí pessoal A R$2.100 aqui, ó Ainda tem um preço aí para negociar com vocês aí A gente vem interessado aí Falar com o nosso amigo Neto pelo contato Ô Neto, diz o teu contato aí 879914237 Falar com o nosso amigo Neto Um abraço para o meu pai aí, seu caralho É isso aí, perdão, foge o abraço lá Valeu Neto Interessado, só liga aí pessoal Olha aí pessoal, já estamos aqui no currado do nosso amigo Roberto Bom dia, Roberto Bom dia Primeiro de luxo Primeiro de luxo Graças a Deus Seis garrotas aqui de inseminação Vê esse patouro Tem seis garrotas de inseminação patouro Olha aí pessoal, você que gosta Gosta aí de galinha de inseminação Não está misturado aqui, mas não é meu não Vou mostrar só os teus aí, né Roberto Mostra os teus aí para a gente ver aí Bota passando na cacauro Olha um aqui Vê que é umas coisas de qualidade aí Olha aí pessoal Olha a patouro aí Tem uns garrotas já praticamente cruzando É, um bezerro Olha, tem um bezerro aqui também Olha aqui Um bezerro Um bezerro É Deixa eu passar os touros aqui para a gente ver aqui pessoal Vou tirar esses aqui que é de um capiril para botar aqui no curral Esse outro ali Esse aí é um bezerro Esse ali Esse aí também Esse ali também E esse aqui E esse aqui Olha aí para vocês verem Olha, só esses quatro aí, né Roberto Os quatro Tem dois pequenos Tem dois pequenos Esses quatro grandes aí pessoal E os dois pequenos Que a gente mostrou para vocês aí Olha Um dos pequenos aqui E os preços aí hein Roberto A quatro mil A quatro mil É, o menor e esse maior a quatro quinhentos Menor a quatro mil e maior a quatro mil e quinhentos pessoal Esse aqui não é não É só os dois de lá Esse aqui E esse aqui Quatro mil e quatro quinhentos aqueles maiores pessoal Nosso amigo Roberto Beleza Nem sempre noção aí Viu Nem sempre noção É, filho do Boi Landau aí Viu aí pessoal Do Boi Landau aí Poxa de coisa de qualidade Enquanto é que nosso amigo Roberto Melo Aqui em Itabira, Pernambuco Olha o cumprimento Parece um dinossauro Roberto, diz o teu contato aí Roberto 879808-8550 Olha lá com nosso amigo Roberto Acaba querendo coisa de qualidade Enquanto é com nosso amigo Roberto aí Viu Enquanto é com qualidade genética E com preço também né Roberto Preço Interessado ligar para nosso amigo Roberto aí Torão bonito aqui pessoal Olha aí Olha aí Estava querendo vender Vender viva assim na balança aí 330 Acaba botou a 300 na balança aí Viva assim Olha aí Agora é lindo de verdade Olha aí Tá pedindo quanto é amigo? Tá pedindo quanto é Tá pedindo 750 7500 Olha aí 7500 Torão bonito tem essas duas Olha aí 7500 Olha aí Tá querendo quantas arrobas nele amigo? Rapaz eu quero 22 22 22 arrobas pessoal Olha aí 7500 aqui ó Tem muda não Não dizer Vem novinho Vem novinho Olha aí 7500 Beleza pessoal 7500 aqui Esse tour aqui Olha aí Vem novinho Não tem muda Olha Vem novinho Vem novinho Vem novinho 22 arrobas de boa Boa tarde pessoal Estamos agora Com nossa solução De bombeamento Solar Onde tem uma placa solar Uma bomba E um inversor Com vazão De 1500 litros Por hora Visite nossas redes sociais Agrotec.Solar E Digiase Solar Olha aí Pessoal Mais outro Ploto aqui De bezerra aí Olha aí Olha aí Bezerra tudo Massa Olha aí Pessoal Aí bezerra Bravo Bezerra toda Massa Viu pessoal Não tem estresse Não tem estresse aí Bezerra toda sadia Olha como é essa bezerra Esse bezerra é a 1800 1800 Um pelo outro Tem um churinho aí Um pelo outro A 1800 Um pelo outro Aqui Olha aí Bezerra agora 1800 Aqui Um pelo outro Se fosse pintadinho Já é outro preço aqui Esse pintadinho eu vendi Foi 400 Ah já vendeu Os dois pintados Só ficou só os branquinhos Tu quer deixar o contato Ou só com o Ivan ali Com o Ivan Com o Ivan né Pronto Vamos pro outro curralo Pessoal de Ivan Cheguemos aqui Pessoal do palco Nossa amiga Ivan Filma aí a rocha Oi Ivan Tem macho Tem fêmea Tem três fêmeas Aí só O resto é tudo macho Três fêmeas O resto é tudo macho Essa aqui é uma Essa é uma fêmea Olha pessoal A fêmea Essa aqui é uma Eu vi outra aqui na frente Olha Essa outra aqui na frente Olha E a bezerrada aqui E os preços aqui Os preços Essas três bezerras aí Eu vendo a 1700 A 1700 As outras duas aqui Duas pretas Essas quatro né É Olha E a bezerrada aí É a 1900 E os macho aqui A 1900 Essa vaca também é tua não? É Qual foi a estela? Ela E essa bezerra azul aqui É 4.500 4.500 É Esse bezerra aqui Bem macio Olha 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 a qualidade desse bezerra Bezerra muito bom Dá um torto de orinha Deixa eu ver esse outro aqui Bezerra com muita raça Tem que abrir aqui agora bem cedo Vai a bruxura desse bezerra Bezerra bom aí Quanto é esse bezerra? 2.500 2.500 nele 2.500 2.500 Pessoal Dá para ter o pariu e interessa Ivan, diz o quanto é que tem? 9818 4937 Falar com nosso amigo Ivan É isso aí Valeu Ivan Valeu Falei interessado aí pessoal Vou ligar para nosso amigo Ivan aí Vai para vender com preço 20 bezerra para vender no preço Olha aí pessoal 20 bezerra para vender no preço Olha aí 20 bezerra para vender no preço Olha aí Errada a moita da sardinha Tua limpinha Tua limpinha Tua limpinha de sardinha pessoal Olha aí Ô Ivan, como hoje aí É a 1.750 1.750 Olha aí pessoal 1.750 Nossa amiguinha É a 1.750 1.750 Aí pessoal Olha aí Olha aí A 1.750 A viserrada aí Nossa amiguinha Esse bicho de São Té também Esse mandão É só os vendidos Por vendidos Só os branquinhos Olha aí pessoal A mil setecentos e cinquenta Dinho, diz o teu contrato aí, Dinho Nove, 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 cinquenta, dois, meia, meia, sete Falar com o nosso amigo Dinho É, é isso aí Interessante só ligar aí, viu Se inscreva no canal aí Isso aí Valeu, Dinho Olha aí, pessoal Mais outro Loto aqui de Nelore pra vocês aí, ó A mil e novecentos aí, viu, pessoal A mil e novecentos A bezerra daí, ó Beleza Ô, é Renato, né Quer deixar contado, não Nove, nove, trinta e seis Sete, 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 quatro Beleza, pessoal Oitenta e sete, né Interessante aí, fala com o nosso amigo Renato aí, ó A mil e novecentos aí, pessoal E aí, ó, padrão, tudo bom? Olha aí, pessoal Bezerrada boa aqui, ó Olha aí, ó Não, tá bezerrada pra gente ver aí, ó Bezerrada boa aqui, viu Olha aí Bezerrada boa aqui, é tudo macho, né Tudo macho, cara Tudo macho Bezerrada muito macho Tá bem direitinho, cara, pra vocês verem aí, ó Tá pedindo a como, amigo, aqui? A dois e duzentos A dois e duzentos Olha aí, pessoal, a dois mil e duzentos aqui, um piloto aqui, ó A dois mil e duzentos Esse do outro lado aqui é de vocês também, ó Já foi vendido, né Já foi vendido, olha, pessoal Esse aqui é a dois mil e duzentos aqui, a pedida dele aí Quer deixar o contato? Deixa eu te ver, hein, Jefferson Diga, sete, nove, 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 vinte e nove, cinquenta e nove Falar com o Jefferson É isso aí, valeu, Jefferson, obrigado Valeu Me interessa, sai daí, pessoal Obrigado aí pro nosso amigo, Jefferson Dois mil e duzentos abezerrada aí, ó Dá mais um dia pra vocês verem aí, ó Dois mil e duzentos abezerrada boa aí, ó Se inscreve no canal, deixe seu joinha, curta e compartilhe Pode abraçar o nome da Modo Fé Sil Figura Fé Sil, Doutor Divulgação Especialmente da Pincel Sandro E olha aí que é os viés de lanche pra Minambu Do lado de Atacar Olha aí, pessoal Mais um lote aqui do nosso amigo Manuel, aí, ó Zerrada aqui a partir de dois mil e duzentos Zerrada boa aí, ó A dois mil e duzentos aí, viu A partir de dois mil e duzentos, você já Ela é um viés melhor pra casa aí, ó Olha aí Dois mil e duzentos, não sei se o mané quer deixar o contato Tá negociando ali, pessoal? Olha, dois mil e duzentos aqui, ó Olha aí Mercedes não tá lindo não, não é rede não Zerrada aí nesse mito de sala aí É, hoje teve é o pecado, hoje É, Pedro, olha aí, é esse Olha aí Bezerrada boa aqui, nosso amigo Salvinho Depois de comprar farrenda no Maranhão, agora o senhor Aí tá certo, ó Passado eu comprar farrenda lá, meu amigo, aí Parabéns, Deus te abençoe sempre com o trabalho Aí tá certo Quem trabalha, eles ajudam Salvinho aí, com o chapéu do Mané Grana Olha aí, bezerrada boa aqui Hoje tá a partir de quanto, hein? Preço aqui A partir de dois mil, né? A partir de dois mil nós temos Olha aí, pessoal, a partir de dois mil aqui já tem bezerra aqui, ó Viu mais meu amigo Dino aqui, meu cliente aqui especial, toda vez que vem compra aí Aí, Dino É a turma de Juru, vem comprar a cara aqui na filha do Tabira É isso aí Salvinho, diz, deu quanto é, tá? 83, 9, 81, 62, 15, 97 Falar com o nosso amigo Salvinho aí Obrigado, Pedro, pela força sempre que você dá aí no canal Na hora Deus abençoe Amém Se tiver interessado aí, pessoal Só ligar com o nosso amigo Salvinho aí, ó Beleza? Essa outra bezerrada aí já foi vendida, viu, pessoal? Toda vendida aqui, ó Bezerrada boa aí, viu? Tem que vir cedo aqui pra feira aqui pra você comprar gada aí, ó Primeira qualidade aqui, viu? Chegando cedo aí, você escolhe aí, ó Bezerra, primeira Bezerrada boa aí, viu? Beleza? Olha aí, pessoal Bezerrada boa aqui, ó A partir de 2000 A partir de 2000 aqui, viu, as bezerras Boa, bezerra pintada, garrota Olha aí, ó A partir de 2000 aqui já tem aqui Desse lado também é de vocês aqui, não? Aqui é os machos também, né? Tudo a partir de 2000 Olha aí, pessoal A partir de 2000 aqui, viu? A partir de 2000 Quer deixar teu contato? É, ó Diz aí 9-7-5-40-01, Sabira Isso aí Falar com o Zé do Breguinho e Salvinho Na hora, valeu, né? Obrigado Interessado, só ligar aí, beleza? Pessoal Olha aí, pessoal Nossa amiga Bega aí Que tá com esses dois bezerros aqui, né? Olha lá Olha aí, dois bezerros bons aí, ó Olha aí, ó Ô, Bega Bom dia Bom dia E o preço dessa pareia? Ô, Pedro O Pedro Esse tá aqui Tava em casa Eu trouxe um pariô com aquele ali, Pedro Pra fazer o casamento Vou levar pra cá Pra encabeixar Pra poder abrir venda Vai amansar ele? E a pedido pra vender ligeiro Cinco e duzentos Cinco e duzentos Cinco e duzentos Vai levar pra amansar, né? Vai levar pra casa Pra dar uma ingressa aqui E ela tá bem cabrecheirinha Aí o outro eu peguei agora Vou fazer uma benfeitoria pra vender É isso aí Se Deus quiser ir, nosso senhor Tudo em paz, né, Pedro? Tá tudo em paz Logo, logo ele tá aqui na feira Se Deus quiser ir Se eu vender lá, melhor ainda, né, Pedro? Deixei Mas deixa o contato aí pra turma aí Contato é 879-9653-7314 Falar com o nosso amigo Bega lá do Paretão Graças a Deus, Pedro Tá uma riqueza maior do mundo, né? Graças a Deus Choveu lá pra lá Não é necessitando é isso Tá bem curto Vada boa, né? Graças a Deus É isso aí Valeu, Bega Tudo de bom, Pedro Valeu Pode abraço Olha aí, pessoal Fiz errado aqui do nosso amigo Ela desce aí, ó Olha aí, ó Olha, Desce, é tudo firme aqui, né? É Só seis Olha aí, pessoal Seis firme aí, viu? Seis bezerra firme boa aí, ó Seis A dois mil reais Um pelo outro aqui, ó Vai, vai, vai A dois mil reais aí Nossa amiga, Desce Adeci, valeu aí Obrigado, viu? Valeu, Pedro Valeu Deserrada boa aqui, ó Nossa amiga Caristia aí, ó A minha Caristia aí, tá com uma deserrada boa aí, viu? E aí? Tá bom? Qual preço é essa aqui, hein? Olha aí, pessoal Nossa amiga Caristia lá da Paraíba Nossa amiga Caristia lá da Paraíba, pessoal Dois mil Trezentos e cinquenta aqui, ó Deserrada boa aí, ó Olha aí, dois mil trezentos e cinquenta Ó, Caristia, quer deixar o contato, não? Noventa e nove zero zero oitenta e sete quarenta e sete Paraíba Repete de novo aí Noventa e nove zero zero oitenta e sete quarenta e sete Paraíba Fala aí, cara Caristia aí, viu, pessoal Oitenta e três dedo aí, ó Dois mil trezentos e cinquenta aí Só entrar em contato aí Dois mil trezentos e cinquenta